Fala galera, aqui quem fala é o Marcelo Henrique de 13 na Piauí de novo E essa aqui foi uma skin que eu comprei na Pop Art Skins né Pro meu Xbox 360 e ficou desse jeito Aqui é o controle Aí aqui é o Xbox Ficou Desse jeito Muito bonito A do controle também Eu queria que tivesse vindo a outra skin de controle do Xbox 360 né A Premium Mas tudo bem E essa aqui é a skin Até logo